Salve galera DreamKillers, sejam bem vindos aí para mais um vídeo de FT, FT2 aqui de KL e eu encontrei o grande Mag, grande parceiro do canal, ele com o seu Kung Lao aí monstruoso e eu fui tentar aí a sorte de spawn, normalmente eu tenho jogado um pouquinho mais confortável de Sub-Zero do que de spawn contra o Kung Lao, mas eu estava afim de jogar de spawn mesmo, estou mais feliz de spawn do que de Sub-Zero, então bora para a luta aí, vamos ver como é que foi, foi GG, com certeza a Mag sempre dá uma luta muito forte aí contra o meu spawn ou meu Sub, vamos lá, ele começou já tirando minhas esbarras, chapéuzinho duplo para eu ficar safe, 3, 4 e metralhadora, balei, fiz o plus ali, consegui pegar ele tentando escapar ali no pulo, Ai, era o paciente aéreo, ele acabou pegando no chão, mas não confirmei também, serrinha travou, deu um trade, outra serrinha travada, bom que o Kung Lao sem barra, ele é bem menos perigoso agora, dá para eu fazer uma pressão, capa e metralhadora dessa distância, ele poderia me punir full combo ali, acho que o full combo não, porque ele não tinha barra né, Opa, tirei as barras do Kung, nossa, ele conseguiu pular ali, Fatal Blow, acho que eu vou ficar um pouquinho vivo ainda hein, veremos, se liga aí galera, os vídeos editados aí, agora a gente põe esse branco para a gente poder monetizar o canal feliz, Uh, ele wifou aí, string, 3, 4, puniu, round para mim, e sem Fatal Blow aí, para o Kung Lao do Mag, agora ele está com um probleminha aí hein, Vou confirm, travou a serra lá atrás, tomou duas magias, porque demorou, aí o trade fica bom para mim, Depois o chapéuzinho duplo, a hora de ir para cima, agora que ele está sem barra de ataque, beleza, o chapéuzinho me pegou, Flores Block não fiz nada, mais uma vez ele travou o chapéu, de novo ele está sem barra, vai querer espaço, 3, 4 entrou, tive que, aí ele tirou as barras de defesa, Hum, tentei fazer um mind game ali, não abriu a defesa no Mag por nada, chapéuzinho duplo, jogando bem safe o Mag, Mano, sempre as nossas lutas são muito travadas, porque ele joga, cara, ele joga do estilo que eu gosto de jogar, né, Eu considero assim, ele é um jogador muito, muito inteligente, muito safe, cara, confirma as coisas certinhas, É sempre bem gostoso jogar contra ele, ganhando ou perdendo, a luta sempre é muito boa, Ah, é belo pulo de cross, tomei o combo, tive que quebrar, já tinha tomado 211 ali, Fiz o plus, saí batendo, claro, chapéuzinho travou, chapéuzinho, tomou uma segunda magia, Ó o hopzinho, hum, então o truque do maurão reverso, mas eu não tinha barra, então eu não tinha como continuar mais, Magia, capa e metralhadora, eu acho que dali eu estava safe, aquela distância era boa, Opa, entrou 3-4, vai morrer? Ai, sobrou só um pelinho, defendi o low, tomei, Nossa, pegou o armor breaker, cara, não saiu o crushing blow dele ali? Nossa, eu não lembrava desse final, meu parceiro, não saiu o crushing blow dele ali, Ele teria me matado ali, cara, porque ele usou o armor breaker e eu quebrei, Puta, dei muita sorte, ou o Mag deu muito azar, Mag, escreve esse vídeo, deixa no comentário, Cara, eu não sei se você lembra, cara, mas eu não lembrava dessa cena não, cara, que doideira, Tentei testar ele pulando, nossa, tomei o crushing blow, que momento de perder minha pressão, Tive que quebrar também, ninguém tem barra agora, quem for pego vai apanhar, Travou o chapéu, magia, opa, entrou minha magia dupla ali, Dive kick, hum, podia ter punido esse dive kick, hein, E4, nossa, vem cutucando ali o Kung Lao do Mag, pegou, muito boa essa jogada dele, cara, Ele trava o chapéu, dá rasteira e comba ainda, muito, muito boa, Tá tentando fazer a pressão, me jogou no canto, no canto eu tenho problemas, mas eu também tenho a pressão do grab, Tomou 3 com firme, Ui, ah, é puni atrasado, na verdade, nem foi punição, né, Fui mais vacilo dele do que conquista minha, Consegui o grab, deixo ele no canto, Mag tem todas as barras, mas quase não tem mais vida, Ok, teve chapéuzinho, pressão, Me voltou pro canto, grab pra frente, me manteve no canto, Eu tô com as 4 barras, qualquer coisinha ali eu posso matar, Nossa, cancelei, que perigo, mas aí sim o 3, 4 entrou, Tirei as barras dele e não deixei ele pular, o 4 acabou pegando ali, né, Os dois hits servem como antiaéreo, né, muito boa essa correntinha do spawn, Então, round por round aí, Nossa, entrou o 3, 4, ele não tem barra, eu tenho as duas de ataque, Não usei a segunda pra amplificar, fiz o plus, Ia me colocar no canto ali, flawless block, bom momento ali pra mim, hein, Nossa, eu tô com um round ali na frente, Um bom life lead, Será que o Mag vai tirar um chapéuzão dessa cartola aí? Um chapéuzão, não, um coelhão da cartola? Nossa, fez o fatal blow no meu armor breaker, vai doer bem mais do que o normal, O fatal blow do Kuglau normalmente fica fraquinho, Mas, ó, com o armor breaker, meu irmão, deu 450, cara, Nossa, se eu confirmasse ele era, Bom, não ia ser morte porque ele tinha barra, né, Opa, peguei no grab, tá na capa do Batman, Magia dupla, opa, o trade de magia, Tô sem barra agora, Nossa, quem abriu a defesa morre, Ah, acabou ali minhas barras, o dive kick não perdoa, Nossa, cara, que belo round, que bela luta, hein, O Mag tirou ali um comeback da hora, Porque eu tava com vantagem de barra, de vida, de tudo, cara, E ele conseguiu sobreviver muito bem, Um a um, vamos pra luta final aí, Que KL, mano, todos os rounds são muito bem jogados aí contra o Mag, cara, Não canso de elogiar o cara, né, Mas o cara joga muito bem, cara, curto demais jogar com ele, Fiz o low, Pouque, pouque, Ah, me agarro pra trás, muito boa, Ah, e não saiu minha segunda magia, tô tomando, Pressão insana dele agora, Ah, e entrou na cagada ali meu crushing blow, Mas eu aceito, Tomei o chapéu, Tô tentando pegar um if dele ali, Mas ele não tá me deixando entrar, Mas chapéu e chapéu, E garantiu o round, Agora o match point é do Mag, Pressão muito forte dele agora, Chapelão, Magia dupla, Defendeu, Travou o chapéu, Defendi, Tomei o d4, E agora, Ai, peguei o if, Perdeu as barras ali, O Kung Lao, Magia passou reta, Fiz o frente de dois, E agora, Pouque, Capa de entradora, Não puniu dali, Tomou o greve, Vai ficar no canto, Vou pegar agora, Que ele tá sem barra, Magia dupla, Chapéuzinho, O D4, Só dá aquela cutucada, E afasta, Conseguiu o pulo, Boa Mag, Confirmou, Ai, Esse Perry, Muito zoado, Ainda não voltou a barra dele, Vai dar pra fazer o dano, Nossa, Tentei fazer o duplo, Cara, Que risco, Consegui pular, Nossa senhora, Dei muita sorte agora, Eu pulei, Ainda deu confirm, E matei no D2, Então, Round final ali, Quem fizer essa, Leva, Tentei o dash grab, Uh, Ele devolveu o grab, Tomou o D2, Não tem barra, Vai doer pra caramba, 43, Só uma barrinha, Peguei já mais uma vez, Nossa, Isso aqui, Confirme bom, Mag tentou ali, Uma resposta, Fiz o plus, Quase que ele negativo, Fiz o plus de novo, É só administrar, Nossa, Eu ifo, A minha velha dura low, Já ia matar ali, Mas eu ifo, Ele pegou um espaçamento bom, Mag tá na capa, Defendi o low, Defendi tudo, Abri a defesa agora, Ai, O 3, Fez o trade ali, Com o chapéu, Que lutão, Mag, GG's, Esse round foi muito forte ali pra mim, Consegui aquela leitura de grab, Se ainda não tinha a segunda barra pra quebrar, Então doeu demais, Foi GG's, Galera, Deixa aí no comentário, Deixa um likezão, Inscreção se você for novo no canal, Ajuda aí, Agora que o canal tá monetizado, Deu mais vontade de trampar aqui, Beijo no coração, Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.